E aí, queridos, tudo bom? Agora eu tô um pouquinho mais ajeitada em casa e eu queria comentar com vocês o seguinte, eu recebi muita mensagem e eu separei algumas que eu queria mostrar pra vocês e teve momentos que eu tive vontade de desistir, mas não dá pra gente desistir. Tem momentos em que a gente quer largar a mão, não quer dar bola e tá pesado, mas tô aqui pra ajudar, tô aqui pra dar um pouco de afeto, carinho, determinação, foco, puxar a orelha quando é preciso e vamos juntos passar por isso. O pessoal que fez pra ML sabe que eu me envolvo muito e eu até não ia me envolver com o de auxiliar criminalístico, porque vocês sabem que eu sou auxiliar de medicina legal, eu tô entrando, vamos supor, numa área que não é a minha, mas no que eu puder, eu vou ajudar vocês, tá? E aqui ó, leiam e foquem, entenderam? A gente não deve desistir, em hipótese nenhuma, porque quem coloca desafios em nosso caminho, somos nós mesmos. Então, tá na hora de acordar, levantar, sacudir a poeira e ir pra cima. Se o teu desejo é passar num concurso, foca, tenha fé, tenha determinação e faça valer a pena, tá bom? Um beijo.